Time Isa, que começa a batalha. Música Música Melhor não ser o normal Se posso pensar que eu sou eu Se eles têm três carros Eu posso voar Se eles restam muito Já estou no céu Mas como é que você me diz Que não há feliz Não há feliz Eu juro que é melhor Não ser o normal Se eu posso pensar que Deus sou eu Eu juro que é Deus Não ser o normal Se eu posso pensar que Deus sou eu Mas o louco é quem me diz Que não é feliz Eu sou feliz Eu sou eu Eu sou eu